Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje venho com a receita de um bolo 100% natural, sem glúten e sem lactose. Então ele é completamente vegano, já que vocês vivem tanto me pedindo. Quem vai fazer a receita, na realidade é minha sogra. Ela tá aqui, mas não quer aparecer. Não quer? Então ela vai fazendo, eu vou mostrando pra vocês. Vocês vão precisar de 8 bananas maduras, 200 gramas de ameixa, 200 gramas de passas, um pacotinho de aveia, massa de tapioca, essa é 100% natural, sem conservantes. Você vai precisar de chia, quinoa, gergelim, linhaça e semente de abóbora. Se você não tiver semente de abóbora, não precisa colocar. Quanto mais ingredientes aqui de semente você colocar, o bolo vai ficar mais gostoso. E semente de girassol. Então todas as sementes que tem aqui, ela vai usar. Ela coloca em média uma colher de sopa e meia, tá? E o leite de coco, que ela já colocou aqui. Então ela vai triturar agora, aqui no liquidificador, 200 ml de leite de coco, com 100 gramas de passas, 100 gramas de ameixa e a quinoa, né? É. E uma colher e meia de quinoa e uma colher e meia de chia. É. Isso, aí vai bater e eu mostro pra vocês. As 8 bananas ela colocou aqui na vasilha, já vai fazer o bolo nessa vasilha mesmo, né Gil? Sim. Aí ela tá amassando, com esse amassador de batatas, ela já tá amassando, ó. Vai ficar uma delícia, porque eu já provei o outro, né? Esse aqui vai ficar gostoso também. Também. Pronto, ela bateu aqui, aquela mistura no liquidificador. Agora? Joga dentro da banana. Vai jogar aqui dentro da banana. Vou pegar uma colher, viu? Raspa tudo. Raspa tudo, Gil. Não deixa nada. Pode deixar nada. Bom. Isso. Apaga aí. Mistura tudo. E vai acrescentar mais o que, Gil? Agora nós vamos acrescentar... A... O pacotinho de aveia. É. Não precisa o pacote todo, não, porque nós estamos colocando um pouquinho de massa de tapioca também. É. Mas esse aqui, ó. Bota mais ou menos o que? A metade? É. Eu vou botar a metade aqui, né? Então ela acrescentou 100 gramas de aveia, porque ela vai colocar agora a massa da tapioca. Se você não for botar a massa da tapioca, você pode botar o pacote inteiro da aveia. 1, 2, 3, 4. 4 colheres de massa de tapioca. Agora ameixe tudo. Eu vou tomar mais umas 100 gramas de... Vou rodar. 100 gramas de passas e 100 gramas de ameixa. Ela triturou 100 e deixou 100 para colocar dentro do bolo para ficar os pedaços. É. Quando você estiver comendo, aí você vai sentindo. E a ameixa corta, né? Porque a ameixa é grande. É. Então vocês estão vendo. 100 gramas de ameixa, corta em pedacinhos também. Corta em pedacinhos e joga aqui dentro as ameixinhas partidas. Para ficar mais gostoso ainda. Não tem como ficar ruim, né? Não tem. Porque só tem coisa boa dentro. É. Cimento de chia. Cimento de girassol. Malu, semente de chia. Malu, bota mais um pouquinho. Aí você vai colocando. Ela coloca em média uma colher e meia. É. Em cada, ó. Gergelim. Gergelim. Pronto. Então ela vai botando todos os grãos aqui. Malu vai mexer, minha gente. Essa mãozinha de Malu. Pode botar pra mim um pouco de quinoa. Quinoa. Tudo em média é uma colher e meia. Porque ela vai jogando assim, mas a gente mediu. Uma colher e meia. É minha. Dá pra frente, né? Dá pra frente. Dá pra frente, pra Júlio. Mexe tudo. Uma colher de fermento em pó. Então. E terminou. Agora vai untar a forma. Um pouquinho de óleo de coco. Um pouquinho de óleo de coco. E colocar essa mistura dentro. Porno pré-aquecido ou não? Eita, filha. Porno pré-aquecido, tá? Só. Aqui. Untar só com óleo de coco. 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 Malu tá dando a receita pra vocês. É o que isso, filho? Óleo de quê? Óleo de coco, né, Malu? Muito bem. Olha aí, ó. Não. Nada de trigo, nada de glúten, nem lactose, nem ovo. É, aveia sem glúten. Aveia sem glúten, tá? Essa aveia que ela comprou. Eita, que esse negócio vai ficar bom, né? Deixa eu mostrar aqui a irmã da cozinha. Já que a cozinheira não quer aparecer, a irmã é a mesma cara. É a mesma cara. Você olha pra ela e vê a cozinheira. Olha aqui. Pera aí, viu? Se você tiver castanha do Pará, nozes, castanha de caju, o que você quiser, colocar aqui dentro, fica muito mais gostoso. Então, aí você adapta a sua realidade ao seu gosto. Agora vem por último, por último, bota assim, ó, uma... Como é o nome disso? Você vai botar uma canelinha por cima. Por cima. E... E um pouquinho de gergelim. Pra ficar bem bonitinho, ó. Pra ficar bonito, decoradinho. Delícia. Oi, vai, vai. Peraí, viu? Olha, o forno já está ligado aqui e o forno é em temperatura alta, né? Ó. Quando tiver pronto, eu vou mostrar pra vocês. Após 40 minutos de forno, você fura com a faca, você sai limpo, porque tá pronto. Olha aqui, o bolo está prontinho. Olha aqui, ó, tá vendo? Ele fica um pouquinho molhadinho, mas não é. Olha. Muito maravilhoso. Agora vamos comer pra provar se tá bom. Vou partir e mostro a vocês como é que ficou dentro, tá bom? Olhem só o resultado final. Que maravilhoso. Olha, bem molhadinho. Muito nutritivo e saudável. Então façam aí e comentem aqui. Deixem seus comentários do que acharam do bolo. Se vocês fizeram e o que acharam, tá bom?